Em Evidência com Emílio Pagani Apoio Cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Fala galera, hoje show de Guilherme Santiago aqui em Araraquário, programa em evidência, ver se consegue gravar uma entrevista exclusiva. Em Evidência, hoje encontrou com as gargantas de olho o milionário José Rico, hoje em Jabuticabau. Você vai conferir agora uma entrevista exclusiva. Aê! Alô, zunz, alô, amigos, aqui falam. O milionário. José Rico. Olha, o milionário, nós estamos com Evidência com Emílio. Um abraço carinhoso, um zum. E um abraço do Zé Pobre. Bom, pessoal, as gargantas de ouro, mais uma vez em Evidência comigo. Vocês estão chique pra caramba, né? Vou pedir até para o meu cinegrafista dar uma passagem aqui. Ave Maria, nossa senhora. Ô, milionário, você tá... Você tá chicote demais. Eu tô mais faceiro do que é ganso na taipa do açude. O que vocês acham que vocês provocam nas pessoas? Tão querido que vocês são. Tantos anos de carreira, cada vez mais sucesso. O pessoal sempre admirando vocês, as músicas nunca caem. Sempre cada vez aumenta o sucesso. Eu diria o seguinte. Bom, tudo na vida, o que a gente faz na atualidade, você tem sempre que aprimorar cada vez mais. Agora, a maneira de conduzir a arte, ela é importante. E nós vivemos do público. Se nós não fizermos a maneira por qual nós vamos adquirindo, ampliar cada vez mais, fica difícil pra gente. Então, por isso que o respeito, o carinho que nós temos com os nossos amigos e admiradores, são, sem dúvida, não tem preço, não tem explicação. A verdade é conduzir bem a arte e respeitar acima de tudo. E por que não dizer uma misericórdia de Deus, em tudo que a gente faz, a gente precisa disso aí. Então, essa é a maneira que as coisas multiplicam cada vez mais. Eu entendo assim. Para a gente estar quase encerrando já. Chico, do que você sente saudade hoje? O que você antes poderia fazer e hoje não pode mais, por causa da fama e da correria do show? E aí você foi fundo. Eu sinto falta dos velhos tempos, que a gente tinha mais tempo pra gente fazer aquilo que gosta. Por exemplo, eu gosto de pescar, o Zé Rico gosta de jogar bola. Então, hoje eu não tenho mais nem tempo de fazer mais nada disso. Mas a gente considera o sucesso que veio, você tem que retribuir o sucesso em troca disso tudo que nós perdemos. Que foi o sossego. A gente vive hoje pros fãs, pro nosso público. Nós trocamos a nossa vida por essa coisa. Então, se nós trocamos, é uma coisa de Deus. Então, nós temos que ir até o final, levar a bandeira até o final do topo. Olha, queria agradecer, dizer que foi uma honra, a gente gosta muito de vocês e que vocês tenham vontade pra se despedir. Tá aí. Eu quero deixar um abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade da gente participar. Um zoom carinhoso, bem forte. Um abraço do Zé Rico pra todos. Um abraço milionário pra todos vocês. Um zoom. Estamos aí.